Pessoal, o governador Ratinho Júnior do PSD se reuniu ontem em Brasília com o ministro do Transporte, Renan Filho, para discutir o programa de concessões rodoviárias do Paraná, que começou a ser planejado na gestão passada. Ratinho Júnior afirmou que as discussões estão avançadas para a liberação do leilão dos primeiros lotes e que o objetivo comum da União e do Estado é manter a modelagem, que passou por um amplo estudo técnico, consulta pública em 2021, que prevê um pacote de grandes obras, tarefas mais baixas em relação às praticadas anteriormente e disputa na Bolsa de Valores com o modelo híbrido, com disputa livre de preços e garantia de execução dos investimentos. O ministro Renan Filho já tinha afirmado no começo do ano que a ideia é manter o modelo estruturado pelo antigo Ministério da Infraestrutura, que foi construído juntamente com o governo do Estado e inclui as sugestões apresentadas pela população nas audiências públicas, realizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. São seis lotes e os dois primeiros já contam com o aval da ANTT e Tribunal de Contas da União, restando apenas ajustes formais entre as partes. O encontro foi acompanhado pelos secretários estaduais de Infraestrutura e do Planejamento, além do deputado federal Sandra Lex, representando a bancada paranaense no Congresso Federal. O objetivo é buscar uma solução integrada de diálogo para solucionar uma antiga demanda aqui do Paraná. E daí, Pamela, comecei a empolgar do jornal, mas aí já me desanima porque estamos falando de pedágio. Eu, assim, o governador fala de obras, diminuição de tarifas, mas dificilmente fala do aumento no número das praças de pedágio e também daquele degrau tarifário que a gente teria, ou seja, entregou a obra, teria um percentual de aumento. Já, assim, entregou, duplicou, está duplicado, você pode ter aquele percentual de aumento, o que pode deixar ainda mais caro o nosso pedágio. Será que o nosso bolso vai ficar esfolado como o asfalto está hoje? Então, Vitor Faria, realmente é um assunto indigesto, chega a estragar a nossa sexta-feira. Eu já disse aqui anteriormente que eu não estou com um pingo de saudade do pedágio. É lógico que a gente se preocupa com a questão dos atendimentos nas estradas. Eu acho que é o principal, tanto os carros que quebram, mais ainda os acidentes, por exemplo, os incêndios. É preciso ter um atendimento, mas eu vou muito contra essa questão que o governador tem levantado do tal do pedágio caipira, que seria aquele pedágio de manutenção mais baratinho. Eu penso que a gente deveria, sim, ter um pedágio de manutenção e deixar as obras para que sejam feitas com dinheiro dos nossos impostos, a exemplo do IPVA, porque a gente paga o imposto para ter essas obras de ampliação. Então, o ideal, na minha concepção, é que a gente tivesse um pedágio de manutenção barato para que as pessoas pudessem se deslocar e essas obras que o governador tanto fala, que é o que fica e tudo mais, que seja feito com o dinheiro dos nossos impostos. Aliás, o nosso IPVA veio um pouquinho mais caro esse ano. Não sei se vocês já repararam, eu já reparei. Então, dinheiro em caixa tem, basta fazer uma gerência melhor dos recursos. Quem, Rafael? Olha, antes de adentrar justamente nessa questão do pedágio, é importante sempre saber o que vai acontecer e questionar sempre a questão realmente dessa comunicação entre o governo de Estado e a União, haja vista que o governo de Estado hoje, aliás, na campanha, esteve ao lado do ex-presidente Bolsonaro. Então, é um desafio muito grande para o Estado do Paraná ter essa comunicação para tentar um acordo, porque há interesse de ambas as partes. Então, assim, é um desafio realmente do governador, da sua equipe, dos deputados estaduais, buscarem esse acordo junto à União, já que essa questão ficou meio híbrida. Meio não, ficou completamente híbrida. Então, porque tem IBR aqui no Paraná. Agora, realmente, essa questão do pedágio, da forma como ela foi colocada, eu questionei mesmo o Guto Silva quando ele esteve aqui na bancada, sendo entrevistado, que o curso que eu faço, aqui de Maringá até Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, aumentariam duas praças de pedágio. Eu já pago três, normal, ia subir mais duas, ou seja, cinco, né? E os preços diminuiriam sim, mas ficariam o mesmo valor, como se estivesse apenas passando nas três praças. Então, assim, eu questionei, aí, claro, ele veio falando, ah, vai ter melhorias, vai ter Wi-Fi, mas eu não preciso Wi-Fi enquanto dirijo. Se eu quiser descarregar uma música pra ficar ouvindo, eu baixo ali nos aplicativos, nos streamings, né? Ali tem como fazer download. Então, assim, não tem porquê realmente aumentar, né? A não ser que tenha interesses aí privados que supostamente possam bancar campanhas políticas, deputados, governador, enfim. Eu acho que isso talvez seja uma questão que precisa ser realmente discutida. E aí entra o Renan Filho, né? Se ele achar, por bem, reformular todo esse pacotão aí do nosso pedágio, seria interessante ele demonstrar interesse e trazer uma nova iniciativa, né? Então, pra ser discutida novamente. Nem que demore um pouco mais. Eu fiz a última viagem, final de semana, justamente pra Francisco Beltrão, e percebi realmente que as ruas, os asfaltos estavam, assim, em condições precárias, em alguns trechos. E isso é muito ruim, tinha buraco, enfim. Então, essa manutenção, ela tá sendo feita regularmente? Então, fica aí muito questionamento. Eu não passei por acidente, graças a Deus, mas se porventura eu passar, será que o socorro virá, né? Com bastante urgência, o guincho, enfim. Não se sabe, obviamente, que é só em questões de perigo e urgência que isso vai acontecer. Mas fica aí a dica pro Renan Filho, né? Fazer uma nova proposta pra um novo pedágio pro Paraná. Angelo Rigon, o sonho é uma tarifa barata com uma estrada de qualidade. Aparentemente, vivemos um pesadelo de 30, 20, 30 anos, em que pagamos muito caro por rodovias não tão adequadas pelo valor que pagamos. Vale ressaltar, Angelo, que a maior parte das rodovias que estão no Paraná são federais. Diria que mais de 60% dessas rodovias são federais, enquanto menos de 40% são rodovias estaduais. A gente tem trechos, por exemplo, Maringá-Londrina, que poderia ser manutenção, não precisa, já tá duplicado. Acho que pro que a gente precisa hoje, aquilo lá supra a nossa demanda. E daí pra que fazer um pedágio com valor de... que ainda vai se duplicar pra algo que já tá pronto? Não dá pra fazer, por exemplo, de manutenção, no caso de Londrina, no caso até ali Campo Morão, se não me engano, também tem bastante parte duplicada. E daí depois começa com um pedágio um pouco mais caro, por exemplo, de Campo Morão, a Cascavel, que tá tudo simples. Não dá pra chegar no meio termo? Não dá pra ser um caipira urbano, já que o governador gosta desse termo? Pois é, o governador aqui é de Jandai. É, com certeza dá pra fazer, lembrando que Maringá-Londrina foi no governo Álvaro Dias. Mas o mais importante dessa história toda, Vitor, é que a Agência Estadual de Notícias fez a divulgação dessa informação e em seguida, no início da noite, o PT emitiu uma nota dizendo que não era verdade, que o governo não apresentou nenhuma proposta e que a proposta vai ser mantida, que vai ser mantida é de menor preço com infraestrutura. Ou seja, o governador pode, isso segundo a nota, até tá pensando em fazer do jeito dele. Mas não vai ser feito. A bancada do PT garantiu que vai ser feito é o que o governo federal vai decidir, porque justamente como disse o Vitor, as rodovias são federais. Pelo esquema atual, são 15 praças, 35 anos de duração de contrato e tarifa 40% maior. O governo federal, segundo o PT, a bancada do PT, não quer isso, quer o menor preço com infraestrutura e ressaltou, acho muito importante isso, que é uma decisão política e não necessariamente técnica. Tá levando em consideração esse tipo de coisa que você colocou, tem um lugar que não precisa, é só manutenção. Então é decisão política. O governo do estado tá querendo desse jeito, o governo federal tá querendo de outro jeito. Mas o governo do Ratinho tem como, de repente, mudar isso, fazer não. Vou colocar a minha vontade e não a do governo federal. É só mandar pra lá o Francisco e o Ricardo Balco, que são muito bem relacionados com o governo Lula.